Fala galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Como estão as vendas? Estamos aqui, eu e a patroa. Gente, acabou de chegar uma compra aqui do Atacadão. Essa compra aqui, galera, no total de R$430,00, no boleto a prazo, pra daqui 7 dias, certo? Agora que a gente fez um ano de mercearia, temos direito que é ótimo. O boleto, gente, a gente comprou muito em antecipado, lembra? A gente pagava e esperava 30 dias pra chegar. Aí depois de um ano, gente, depois de um ano, eles liberaram pra gente, tá? O boleto, então ajuda a mim. É dia 21, hoje é dia 16, ótimo. Isso aí, gente, vamos lá. Galera, vamos lá então, mostrar pra vocês a compra, tá? Uma compra, a primeira coisa que chegou aqui que eu vou mostrar pra vocês é o Sazon. Porque esse Sazon de carne vende demais, galera, é assim, não tava com pressaço, não tava com pressão, mas a gente precisa ter o Sazon de carne, não tem como não ter. E os que a gente vende separado, dá essa diferença. Dá, dá, é verdade, gente. Separado que a gente falou, galera, é assim, a unidade é 50 centavos, ó, que a gente vende, ó. E esse aqui, com 12 aqui, é R$4,90. E esse aqui a gente lucra mais nesse centinho. Ficaria R$6,00, se fosse, a gente dê demais. Exatamente. Isso é uma compensa. E o pessoal compra muito aquele lá, hein? É isso mesmo. Gente, então vamos lá. Esse aqui é o chocolate, aquele chocolate que tem os canetinhos, chocolate, no sabor avelã. O que mais sai aqui é o de chocolate, mas não tinha, tava em falta, mas os outros também saem muito bem, né? R$2,00. Sucesso aqui, tá, gente? A gente vende ele a R$2,00. R$2,00 e a gente sempre compra a caixa, assim, tá? Isso. Isso aqui é... Nossa, isso aqui fazia tempo... Teve uma guerra aqui, gente, por causa desse produto. É. Eu queria comprar, a Ingrid não. Eu queria comprar, a Ingrid não. Gente, eu queria colocar, mas eu não queria colocar uma caixa. Eu queria só investir uns quatro vinagres, sabe? Tá aí. Gente, aí esse vinagre aqui, ó, é o Galo de Barcelos, tá? Como o vendedor falou aqui, o vendedor não, o entregador falou, o galão da massa, então... Galão da massa. Galão da massa chegou aqui, não vamos perder o venda mais. Ó, qualidade, olha aqui, ó, topzera, tá, gente? Esse daqui. Mês 11, esse aqui tá meio apagadinho, tá meio apagadinho, pega outro. Mês 11. Gente, a validade tá boa, por quê? É uma caixa, é um produto novo, a gente já tá com um ano de marcearia, e esse produto aqui a gente não tinha ainda, não tá focando. Meu celular é celular xingling, mas aqui é pro mês, dia 30 de 11 de 2023, galera. Então, ó, 30 de 11 de 2023, celular xingling, o valor de venda, amor? R$6,50. Fala de reclamar do celular xingling, esse celular, gente, foi minha mãe ainda que deu ele, tá? Esse celular era da minha mãe, ela comprou muito celular, ainda deu esse e ele. Comentem aí se vocês têm uma sogra top, assim, que me dá celular, e minha sogra é, mano. Ele ganhou celular, eu não, gente. A minha sogra é gringa, galera, eu posso perder a esposa, mas não perco a sogra. Ah, que gostinho, né? Gente, ó, veio três sabonetes Evan, tá? Esse sabonete aqui de... é morango, né, amor? Morango é que esse aqui é... Pitanga. Pitanga. Tem esse, é churinho. Pitanga, cheiroso, hein? E é de barato, esse aqui é muito barato e bom de venda, tá? Muito bom de venda, tanto é que a gente tinha bastante dele aqui, ó, acabou tudo, não tem mais. Só tem esse flor do IP que é 1,40, o Evan também é 1,40. E o Evan saiu tudo e ficou flor do IP. Flor do IP é nóis. Tá cagando. Esse é o país devagar. Gente, no flor do IP eu fiz uma cagada uma vez, eu comprei uma caixa com mais de 70 desses aqui, o negócio flotou, o povo enjoou do cheiro dele, mas tá aí, tá aí. Em nome de Jesus essa caixa tá acabando, tá, gente? Vai acabar, vai acabar, vai acabar. Aqui, gente, é... Isso é o Vitamil. Vitamil, tá, gente? Galera, essas vitaminas, gente, vende muito, tá, ó. Aqui a gente vende Pirakids, que é 1,20, e o Vitamil aqui é 1,30. E vende demais, galera, vende demais. Tem duas caixas dele aqui. Gente, aqui o nosso já tinha acabado praticamente. De net, é. Esse de duas lâminas, tá? A gente vende a 5 reais o par e separado a gente vende a 2,75. Isso aí. Tá, a gente corta, vende separado por 2,75 e o par é 5 reais. Isso aí. Então pensa vender bastante separadinho porque você ganha um pouquinho mais. Isso. E veio 2, galera, 2 com 3 lâminas que é 4,80. Tá, a gente tem bastante desse aqui ainda, mas veio mais 2. Tá, quem é um pouco mais exigente vai querer esse daqui de 3 lâminas, tá, que é 4,80. Ó, vamos lá. Macarrão, gente, a gente vende aqui a 2,99. 2,99. Tá, hoje a gente comentou com vocês que a gente comprou 3 pacotes de macarrão. É isso aí. Um tá vindo nessa compra e o outro tá vindo numa outra compra que deve chegar aqui nos 10 dias. Na outra é 2 desse, amor. Na outra é 2 desse. É 2 pacotes desse e eu já sou um desse aqui. Já chegou esse e vai vir mais 2 na outra compra, tá, que a gente fez hoje. Gente, o Trento, que é sucesso aqui, infelizmente não tinha o sabor de maracujá, que é campeão. Maracujá, é. Mas tinha esse aqui, já facilitou a nossa vida, que a gente vende a 2 reais. Isso aí. Sabãozinho novo, né, gente, porque a mamãe adora colocar coisinha nova. Esse é porque eu tenho um dos bolonhesas. É, quando os clientes daqui chegarem, eu falo assim, ó, sabor novo. Aqui, gente, aqui a gente tá com yakisoba, galinha caipira e carne. Então agora chegou o bolonhesa. Validade, gente, mês 7. Até lá já saiu. Até lá vai tudo mais. Aqui, gente, ó, creme crack, renato. Gente, esse biscoito é muito gostoso, né? É baratinho e gostosinho. Porque o Marilã, gente, tá muito caro. Ó, vazio. Marilã, Vitarela, não dá, galera. Vazio, 4,80. Vende a 4,80, o lugar dele já tá ali separado, vamos encher, vai ficar lindo. Se vocês repararem, a compra foi aquela compra inteligente, né? Que é compra inteligente? É comprar sua reposição mesmo, gente. O investimento só foi o vinagre de maçã, mas de resto, o tubi não tem mais. Esse aqui não tem mais, esse aqui tem pouco. Esse sabor aqui não tem. O espaguete, ó, só tinha dois. Espaguete, deixa eu mostrar pro pessoal. Gente, espaguete, nesse valor, a gente vendia 3,25. A 2,99, ele sai muito bem. Sai bem mais, mas a gente gostou de estar vendendo esse valor, tanto é que a gente vai manter. Gostou de trabalhar aí a 2,99, só que a gente tem que comprar ele no momento certo. Porque vender a 2,99 e comprar ele valendo ouro também não dá, né, gente? Não dá, exatamente. Tá esse tamanho que foi super sucesso. Então, gente... É isso, né? Essa...